E o cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba o céu, a coroa que lhe dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a pele já é pura, contra as hostes do meu tentador, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba o céu, a coroa que lhe dará Deus, em Jesus eu parei mil coresas, com combate da fé e do amor, nele tem o vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. é que um dia receba o céu, a coroa que lhe dará Deus, em Jesus eu parei mil coresas, com combate da fé e do amor, nele tem o vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor, que é guardar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba o céu, a coroa que lhe dará Deus, e o dia receba o céu, com combate da fé e do amor, e com a terra e justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba o céu, a coroa que lhe dará Deus, eu direi ao final esta lição, combate o combate de amor, e com a terra e de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba o céu, a coroa que lhe dará Deus, um, oito, sete, mais perto eu quero estar, eu, Deus, de ti, E ainda que esteja louco, que me unha a ti, sempre me suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, Paz e descanso a mim, e os braços dão Na estrema os vou sonhar, mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar, meu Deus de Ti Minha alma cantará a Ti, Senhor E em meter ao canos para padrão de amor Eu sempre te rogar, mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar, meu Deus de Ti E quando Cristo enfim, me riesce a amar Nos céus vou ser afins, e em olhar Então me alegrarei, perto de Ti, meu Rei Perto de Ti, meu Rei, meu Deus de Ti E quando Cristo enfim, me vier chamar Nos céus vou ser afins, e irei morar Perto de Ti, meu Deus de Ti Perto de Ti, meu Rei, meu Deus de Ti A único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder A alguém que é perdoar A alguém que é perdoa e mortal A alguém que é perdoa e mortal Invisível, mais real A ele ministramos o louvor Perto de Ti, meu Deus de Ti, meu Deus de Ti A um único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder A alguém que é perdoa e mortal A alguém que é perdoa e mortal A alguém que é perdoa e mortal Invisível, mais real A ele ministramos o louvor Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Seu nome Nos rendemos a Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Vamos glorificar Deus de forma diferente Tudo que Deus faz é para a glória de Deus Todo o poder é de Jesus Jesus é o poder E esse poder que muda a história e muda a vida É simplesmente para a glória do Pai É para a glória de Deus O Espírito Santo aqui na Terra Ele opera Para que Jesus seja exaltado Para que Deus seja glorificado Então, quando nós recebemos um milagre Para a glória de Deus Então eu queria convidar Para glorificar o Senhor A Náuba está amamentada Para depois O Paulo Para glorificar o Senhor No nome de Jesus O Paulo Depois vem Já vem rapidinho Já fica aí A Tia Simone já está aqui A Michele A Duda E o James Para não perder tempo Vem todo mundo para cá Vem todo mundo para cá Amém? Para ser rapidinho Para um tempo De voltar Sentar Para que ir Para que vir Em nome de Jesus Pode vir em seu Paulo Isso Da brinca aí Segura o microfone Pode vir Boa noite a todos Amém Eu quero falar para vocês Uma questão Eu sou Uma pessoa de Deus E Eu falei Deixei Deus para trás E eu sofri por isso Minha família também Só que Deus me mostrou Uma questão Que ninguém pode Desistir de Deus Aqui em seu horário Jesus e meu Com frente a minha casa Sabe o meu sofrimento Tinha três netos sozinhos Sou mecânico E eu passei Por uma dificuldade Muito difícil A três netos me ajudou Como eu ajudei eles Eu fiquei com um carro Um ano e quatro meses De tranqueira Lixo E não consegui tirar Esse carro da minha casa Em dois dias Eu fui lá na minha casa E hoje o carro está na rua Mas acredito que é isso Eu não disse Que eu tenho Deus Eu amo Deus Eu tenho falhas Eu sei Então prova que é uma coisa Não desista Que na hora Deus supera E mostra Que não tem nada Melhor que Deus Ele está de prova Eu nunca pensei Um ano e quatro meses Se você fosse uma aluguel Era mil quatrocentos E toda vez Um lixo passava Para o outro Passava para o outro Hoje está no meio da rua Não atrapalha mais Isso prova Sabe o que é Você tem dentro Da sua casa Dificuldade Porque Deus Porque Deus falou Nós é irmãos Porque nós Não fizemos O máximo Por eles O erro é o que É nosso Mas aquele Ele não te abandona Ele está do seu lado O mundo é nós Que não acredita nele O suficiente O que é que Deus fez Já no mundo Para nós Nós somos um lixo Nós não merecemos Respirar Esse ar poluído Que está no mundo Deus não causou isso Deus não cria isso Eu quero dizer Para vocês Irmãos Pelo que eu vi Em dois dias Deus provou Que Ele é Deus Tirou o lixo Dentro da minha casa Um ano e quatro meses Um falou Se você mandar o carro Na rua Vai queimar Você vai pagar Onde eu vou pagar Do jeito que está As condições financeiras Do pai de família hoje Você não pode pagar Um carro que custa Quatro mil Cinco mil Cem mil E eu vou falar Para vocês É certo isso Você tirar da sua família Para manter um lixo Que acha que manda Quem manda aqui Somos nós Nós somos isso Deus provou Está na rua E eu não estou com medo Eu vim aqui Não É de prova Não demorou nada Dois dias Está na rua Então eu só quero dizer Para vocês Que Deus Tira a coisa mais ruim Que está pesando Na vida de vocês Porque Acredite nele Eu acreditei E estou aqui E eu falei Irmão Nem que seja eu sozinho Eu trazei minha família Mas eu vim Falei E estou aqui E aquilo não trouxe Para o meu avô Mas eu falei O que eu ligo aqui Para vocês Eu sei Porque eu conheço isso aqui A fala é minha O que está escrito O que eu li Para vocês aqui Está aqui Ele sabe o nome Onde está escrito O que eu quero dizer Para vocês Irmão Que ele está de Muitas causas Mas você é uma Deus E Deus é tudo Para você Você já passou Muitas causas Mas é difícil Também Como pessoas Que têm dificuldade De doenças Essas coisas assim Que vai no México E é difícil Eu consigo Mas Deus consegue Eu tinha um copo Ele é muito grande E foi corrigido O problema de médico O médico falou Paulo Você tem um copo Ele é muito grande Você vai entrar Um sei lá Com o peito Mas se você Parar de beber Para o meu fígado Foi condenado O último Porque eu abandonei Deus E Deus falou Deus a mão dele Pesa Quando você Abandona Deus E Deus me come Então é isso Obrigado Não é destruir Toda uma coisa As palmas Tá bom Antes de deixar O senhor falar Eu queria falar O presbítero Odair Foi visitar O vizinho dele Não foi isso? Junto com Irmão Carrinhos E ele ouviu A palavra E disse Vem aqui Eu preciso E eles fizeram Uma oração lá E essa oração Há dois dias atrás Mudou a vida Do irmão E ele está aqui Para glorificar O Deus Eu tenho certeza Se ele está aqui É porque ele quer Jesus de volta E como é importante Você visitar alguém Você orar por alguém Como é importante Você falar de Jesus Para alguém Se todo mundo Uma vez na semana Tirasse meia horinha Para visitar alguém E falar de Jesus Como é que faria O teu bairro A tua rua O teu prédio Ali é todo convertido Pensa nisso Tirar meia hora Por semana Visitar alguém Orar por ela E convidar ela Para vir aos pés Da cruz Você pode salvar A vida de alguém Você pode tirar alguém Do sofrimento Com a palavra de Deus Amém? Glorifica o Jesus Salve a igreja O papai do Senhor Amém Quem tem fé em Deus aqui Glória a Deus Amém Então você tem fé em Deus Você crê em milagre Então Há pouco tempo Eu comprei um carro E faltava uns três dias Para receber dinheiro Só que a irmã Me perguntou ali Se eu tinha um testemunho Só que o inimigo Ele faz tudo Para a gente Não glorificar O nome de Deus Só que Deus É mais forte E aí a minha esposa A gente foi no atacadão Minha esposa falou assim Eu preciso Sacar uma pautia De trinta reais Que eu tenho que comprar Um negócio ali no centro Aí eu falei Tira umas moedinhas lá Porque eu preciso De cinquenta reais Que eu tenho que Lavar o carro Lavar de dez reais Eu tenho que Colocar quarenta Para fazer o uso Pegar umas moedas de ouro Aí ela falou Tudo bem Aí ela falou No caixa Quando ela tirou o estrado Só tinha cinquenta Ela falou Nem vou mexer Aí eu falei Glória a Deus Então vamos embora Chegou na entrada Do bairro que eu posso Milantes Tem um mercado Compre certo E ela com o extrato Do atacadão na mão Isso aí eu falo Para cada um de vocês Aqui A força E a fé Do dízimo Dá oferta Que antes que Antes que Antes que peça O dízimo E a oferta Aqui Toda vez o pastor E a pastora Ele lê a palavra Para você ver a força Do dízimo Dá oferta Aí minha esposa Está de trabalho ali A gente Parei No cumprimento Ela foi lá Novamente Ela falou Não vou lá Quando ela foi lá Tinha cento e vinte E poucos reais Ela falou Como é que pode Eu estou com um Eu falei Segura Segura Isso é a coisa de Deus É desse jeito A gente quer Na presença de Deus E seguindo Sendo o filho O brilhante A bênção Que vem à terra da gente A gente não vai à terra da bênção E aí é só o outro Agradeço a minha oportunidade E para você ver Eu vou gostar Do dízimo Muito obrigado A Deus Eu vou gostar Você vai ter um Dízimo Que mal A festa Tem dia que Eu dou uma de golpe E falo assim Quem crê em milagres? Aí eu falo Quem crê Não vai cair dinheiro na conta Os irmãos tudo levantam a mão Óbvio Testemunho viu Amém Glorifica Jesus Com as palavras Aqui ó Vem aqui Eu também tenho igreja Papai do Senhor Amém A irmã já falou Tinha Você vai contar Eu vou falar Não quero contar Vai sim Tá bom Então eu vou Aí Aí eu falo Eu sempre falo Broca dinheiro na conta Broca dinheiro na conta Aí a minha filha Falou assim Mãe Eu preciso de X E eu não tenho Uma de palavra É preciso de 650 reais E eu não tenho Olha por mim Oi Você não sabe orar não? Eu falei pra ela Eu sei Mas eu creio Que a sua oração Tem mais Por quê? Você não é deslista? Você também não vai na igreja? Não mãe Olha por mim Ela falou Então vovô Aí a irmã é boba Comecei a orar Fiquei o dia inteiro Orando Trabalhei Vim embora Sentei no sofá de casa Aí Aquela vozinha Mas era a vozinha de Deus Falava assim Liga no banco Eu vou ligar no banco Essa hora Liga no banco Ai sim Deixa eu ligar no banco Liguei no banco Quando eu liguei no banco Não posso falar Não acredito Porque eu aprendi Com o pastor assim Quando a gente fala Não acredita A benção volta Então eu falei Eu acredito senhor Então eu vou ligar Liguei no banco Quando eu liguei no banco Tinha 650 reais Eu acredito senhor Eu acredito Eu nunca vou falar mais Eu falei Que eu nunca mais Eu ia falar Não acredito Porque o pastor falou Quando a gente fala Não acredita A benção volta Vai que o senhor Tira o dinheiro De lá de volta Deixa eu ligar pra ela Rapidinho Liguei pra ela Rapidinho Que a gente não acredita Acredita assim Que tem 150 reais Eu não acredito Acredita assim Eu não vou pra você acreditar Aí ela falou assim Mãe eu tô na academia Eu falei Então vai no banco Até a pastora Veio lá no banco Ela tava Eu falei A Cris tava no banco Eu falei Eu sei o que ela vai fazer Ela foi Ela acreditou em mim Foi lá tirar o dinheiro E eu criei O senhor fez brotar O dinheiro que ela precisava São 150 reais E por isso que eu louvo o senhor Quando a gente tá na presença Do senhor Quando a gente anda certinho O senhor Mesmo quando a gente tá torno O senhor tá sempre do nosso lado E eu É fiel É verdade Eu acredito Só pra confirmar Quem acredita no seu milagre Levanta a mão Quem acredita Que dia brota na conta Que Deus faz milagre Sim Que o senhor multiplique Eu também Amém Eu já contei esse testemunho Mas eu vou contar de novo Há muitos anos Faz três anos Que eu tento Ganhar um cachorrinho Porque eu sou sozinha em casa Eu sou filha única E como é difícil Minha mãe não quer ter outra filha Eu pedi um cachorrinho Aí eu só consegui Mas esse ano Pelo glória de Deus Eu consegui o cachorrinho Ele tá lá em casa Foi difícil nos primeiros dias Mas depois tudo se ajustou Olha Deus Olha Deus Salvei A igreja que eu posso ter em hoje Amém Então Eu tenho testemunhos Que às vezes a gente fala assim Que é pequeno Porque são corriqueiros no dia a dia Mas que acontecem Pra que a presença de Deus Se manifeste na nossa vida Naquele momento São três testemunhos Que eu busquei Eu invoquei Falei Senhor Mas eu sou de serviço? Tá entendendo? E a primeira situação Eu comprei uma geladeira nova E a geladeira Era uma geladeira Que quase falava comigo E quando ela chegou em casa Ela não funcionava A parte de baixo Só o freezer Aí eu falei Tudo bem Fui lá Pedi pra retirar a geladeira Pedi o cartão de crédito de volta Eles devolveram Aí eu fui pedir Uma outra geladeira Falei Não vou comprar dessa marca Vou comprar outra geladeira Não Acho que Deus não está querendo Que eu quero essa geladeira pra mim Acho que eu quis demais Fui lá E comprei uma outra geladeira A geladeira chegou E linda Maravilhosa Ligou Funcionou Funcionou Uma semana Quinze dias Um mês Quando deu trinta dias Que acabou A garantia de devolução O que aconteceu? A geladeira começou Fazer um enorme barulho A gente acordava de madrugada Com a geladeira Fazendo barulho Falei Senhor Não é de Deus não Eu comprei essa geladeira Com o dinheiro Que eu disse Foi lá na geladeira Se for demônio Tá reprindo Vindo no nome de Jesus A geladeira disse Tutututu Parou Falei É Hoje eu deveria falar Né Duda Linda Maravilhosa É Parece brincadeira Mas é verdade É verdade Aí uma outra situação Eu tenho Um computador da empresa Não é tipo Que da empresa Mas eu tenho um pessoal Que eu faço as coisinhas Né De trabalho de casa E minhas continhas Minhas coisinhas Eu faço Aí ele tá com um fio Meio Já velhinho E aí Se Jesus Eu fui ligar Não funciona Não funciona Não funciona E eu tiro de uma tomada Põe outra Põe outra Põe outra Põe outra Não É o único computador Que eu tenho Que eu tenho Que fazer minhas coisinhas Se for demônio Vai sair agora Ligo na outra tomada Põe na outra tomada Pim Falei Não é possível São coisas Do dia a dia Que a gente acha Que não tem nada A ver E uma outra situação Foi essa semana passada A gente saiu de casa A gente tem mania De ver Com o horário em cima Então saiu Sempre correndo de casa Tem o culto Tem os dias certos Que a gente vem na igreja Tem que vir Então nem que a gente Chegue no amém Mas a gente vê Aí saiu Correndo O carro tava na rua Não tava revindo Fiquei 15 minutos Procurando a chave Cadê a chave? Não tem chave Aí só orei Falei Senhor Se eu tiver que chamar Um chaveiro Essa hora Quase 11h30 da noite Eu falei E eu falei Senhor Eu sou de sinistra Lembra disso? Bem Fazer Problema de mim Assim mesmo Ela começou a orar E eu quero O chaveiro Não tem dor de cabeça Essa hora Essa chave vai aparecer De repente O Senhor fala Vai até o carro Ou seja O Senhor guarda Os que são seus Ou seja Aquilo que é seu Tá protegido E parece que são Coisas com riqueza Do dia a dia Que o Senhor Não tem nada a ver Vai chamar A presença do Senhor Pra isso O que que isso tem Pra mim assim Eu acho que são momentos Que o Senhor Se manifestam na sua vida Eu agradeço a oportunidade Glória a Deus Hoje é muito bom A presença do Senhor Nós temos A presença do Senhor Em mim Na aula Sabe daí Irmão Que é a parte do Senhor Amém Eu tô morrendo de vergonha Então Minha testemunha é Do manto É pedir a Deus Uma porta aberta Porta de emprego E Deus me apessoou Me deu uma porta de emprego Estou trabalhando Glória a Deus Então E outro testemunho É da minha filha Um sábado Que eu vim na oração Aí a pastora Tá morando Que minha filha Tá sentindo muita dor No pé da barriga Aí eu fiz uma oração Aí eu fiz uma oração Pra ela Sobre a dor Tá subindo Aí Na hora da oração Da pastora Aí a pastora Fiz a oração Aí eu pus a mão Na minha barriga A minha filha Tá curada Graças a Deus É da minha filha É da minha filha É da minha filha Pra ele Cara Ele cansou Pra trabalhar Com os outros Mas ele tinha medo Sabe Ele tinha medo De encarar Aí ele Ô mãe Olha por mim Mãe vai Mãe ajuda Eu orar Pra sair esse medo De mim Eu quero fechar Um negócio Eu tenho medo Falei Filho Tá bom Aí eu tinha parado De vir na igreja Um tempo Mas mesmo em casa Eu falei assim Não meu Deus Seu meu filho Quer trabalhar Por conta Ele quer É um negócio De ele Aí eu falei Senhor Abre um lugar Certo Um salão Certo Pra ele Poder trabalhar E dito e feito Tem 15 dias Ele alugou O salão De ele Ele tá Trabalhando Pra ele Entendeu Ele não Tá dando Conta Do serviço De tanto serviço Que tá chegando Pra ele Ele tem que pegar Ele trabalha Com um conserto De celular Ele tem que pegar O celular E mandar pro ex-patrão Dele lá em Tapevi Pra ele poder Dar conta Porque os clientes Chegam E o celular Tá pronto E o celular Tá pronto Nossa Ele não tá Dando conta Entendeu Nem tanto O aluguel Do salão dele É de 2 mil reais Né Aí Ele fala assim Mãe Olha Eu já fiz O dia do aluguel Do mês de fevereiro Do mês de março Mãe Já tá Guardado Entendeu Eu falei Graças a Deus Se eu for na igreja Hoje eu vou dar Esse testemunho Entendeu Eu agradeço Minha oportunidade Glória a Deus Diante do que foi testemunhado Tudo que falou É um dízimo Tudo Falou O dízimo O testemunho O devorador Ele é Repentido Sobre A vida Daquele que exerce Fazer prova De mim Se eu Por sua causa Uma meia janela Do céu Derruma A bênção Sentida E repreender O devorador Repreender Não aceite Perder Porque o dízimo Ele protege Os seus bens Ele protege O seu dinheiro E o testemunho Quando vai faltar Ora Abre a janela Na ponta bancária Apareceu Eu falo assim Que Deus não dá Para a sua vaidade Nem para o seu ego Deus dá Para o que você necessita O irmão necessitava De quanto De oitenta O senhor mandou Cento e vinte Para tirar o dízimo E sobrar Por isso o senhor manda um pouquinho a mais Amém? Então assim Na sua necessidade Você não tem que passar A necessidade O senhor tem que suprir Todas as suas necessidades Então vale a pena orar Vai apenas ser fiel Com Deus Porque quando você Passa algum aperto Você clama a ele E ele responde Ele responde Com providência E com milagre Amém? Então diante do que foi dito Eu te convido A ser fiel No dízimo No pouco Ou no muito Amém? Porque dízimo Não é dinheiro Não é quantidade Dízimo é Fidelidade E obediente Melhor que eu tenho O senhor mesmo me dá És o meu pastor Meu melhor amigo Que me sustenta e nada Me deixa me dobrar De coração Com alegria Quero ter no ver aqui O que é teu Estou aqui Pra te ofertar As tuas bênçãos Sempre vão Me acompanhar Repreende todo o mal Abre as canelas Do céu Sobre mim E derrama Benção Sempre Sei que és O meu Ciel Na tua palavra Está escrito assim Foi o senhor Quem falou Fazer Prova de mim Foi o senhor Quem falou Fazer Prova de mim Nossa palavra de Deus Amém? Amém Pode fazer Prova de Deus Os olhos E prova de Deus Porque ele prova Que ele é Deus Amém? Abra comigo Gálatas Gálatas Capítulo 5 Verso 16 Gálatas 5 Verso 16 A palavra que o senhor Me deu hoje No monte Hoje eu fui ao monte Orar Por esse culto Por esse ministério Por esse culto Pelo culto Do dia 16 De fevereiro Culto de Curas e milagres Estou na oração No monte Orando por esse culto Orando pela Vida de todos Pelo corpo de obreiros Por esse ministério Pela palavra Que o senhor Venha dar Seja vivo e eficaz E o senhor Me entregou essa palavra Nessa tarde Para a igreja Amém? Amém Gálatas 5 Verso 16 Gálatas Antes de Efésios Depois de Segundo Colíntios Olha Gálatas Antes de Efésios Gálatas Os Gálatas As cartas Pequeninhas De Paulo Alguém Está com dificuldade Lá Muito Mão O Comprei Para Ajudar Você Onde Vai Comprei Para Ajudar Eu Estou aqui Eu ajudo Dona Helena Precisa de Ajuda Glória Ali é a Dona Helena A gente precisa de ajuda Tem mais alguém que precisa de ajuda? Será que é uma Bíblia? Amém? A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Que a sua fé seja aumentada hoje Amém? Galatas 5, verso 16 Vamos lá Digo, porém, andai em espírito E não cumprireis a concupiscência da carne Porque a carne cobiça contra o espírito O espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro Para que façais as coisas que quereis Amém? Amém Vamos falar sobre isso O que é isso que você está lendo, pastora? Por isso digo que ande no espírito E não cumpra o desejo da sua carne Não cumpra o desejo do seu coração Não ande na vaidade da sua vontade Quem falou isso foi Paulo Tanto aqui ao Galatas Como também ao Romanos Mas quem começou com isso foi Jesus Cristo Quando disse em João 6, verso 4 João 3 João 3, quando ele falava em Codemus assim O que é nascido da carne É carne O que é nascido do espírito É E Paulo falou mais sobre isso Sobre carne E sobre espírito O nosso espírito Ele se conecta a Deus Tudo que é do espírito É relacionamento E comunhão com Deus Tudo que diz a carne É relacionamento com o mundo E relacionamento Com fraqueza Com tentação Com maligno E os dois se opõem E há uma disputa Uma cobiça A carne milita contra o espírito O espírito milita contra a carne Ou você está na carne Ou você está no espírito Não existe meio termo Não existe uma mulher meia grávida Ou ela tem um bebê Ou ela não tem Né Aí eu vou brincar aqui A história de meia grávida É uma coisa do maligno Amém Hoje eu disse assim É uma de terceiro É sim sim ou não A indecisão É para o inferno Eu brinquei e falei A indecisão é para o inferno Então não existe indecisão Ou é carne ou é espírito Não existe ponto nito Não existe um muro E não existe indecisão A indecisão O muro É dúvida E dúvida É carne Amém Para que vocês entendam Sobre a purificação Porque no livro de Romanos fala Nenhuma condenação há Para aqueles que estão Em Cristo e Jesus Mas que amam o segundo espírito Nenhuma condenação há Para aquele que foi purificado Justificado Perdoado Os teus pecados Pelo sangue do cordeiro Mas tem que andar Segundo o espírito Não mais Segundo a carne Romano de capítulo 8 Fala isso Mas Paulo Ele abre uma discussão Muito interessante Sobre a carne E o espírito Ele fala assim Na minha mente Aqui Eu tenho a completa lei de Deus O meu homem interior Ele é perfeito com Deus Mas os meus membros Braço Língua Corpo Este todos os dias Que é pecado Está debaixo do pecado Aí ele fala Miserável Infeliz Homem que sou Porque quem pode me livrar Desse corpo e dessa carne Quem pode me livrar Dessa vontade Desse desejo desenfreado Dentro de nós Porque desde que Adão caiu O nosso povo A nossa carne Ela é pecaminosa Você pode ter o Espírito Santo Dentro de você Mas a tua carne Sofre Tentações Vontades Todos os dias E é por isso Essa guerra Do seu corpo Contra a sua mente E essa guerra é aqui Dentro da sua mente Então Paulo Ele lutava A mente dele lutava Contra a carne E ele falava Eu luto contra os meus membros Todos os dias E ele declarou Sou miserável Preso dentro desse corpo O que é a carne então A carne é o nosso eu É a nossa vontade É a nossa vaidade Porque todos nós Temos um nível De vaidade Que nós devemos Domar Que nós devemos Controlar Porque se a vaidade Ela exceder Ela vira orgulho E do orgulho Vira um câncer espiritual Que vai Minar todas as áreas Da sua vida E vai te levar A morte espiritual Então a carne É tudo que eu quero Tudo que eu tenho vontade A vida é minha Eu faço porque eu quero E ninguém tem nada a ver com isso Isso é carne A carne Ela vai militar Contra as coisas de Deus A palavra de Deus E contra o Espírito Que está em você Conectado a Deus Quando? Todos os dias Todos os momentos Todo dia Vem A tentação A tentação Quando Eu não alimento A carne Eu alimento o Espírito Eu sou forte Quando eu alimento A carne Eu fico fraco Você vai ter que fazer Uma escolha É como se você tivesse Um único alimento Um único E ele é indivisível Ou você vai dar Para o Espírito Ficar forte Ou para a carne Você vai ter que fazer Uma escolha Você vai ter que fazer Uma escolha Todos os dias E todos os dias Nós já fazemos escolhas Quando acordamos Eu vou sair Vai trabalhar Ou eu vou ao mercado Eu vou fazer alguma coisa Eu vou escolher a roupa Escolhi esse amarelo Florescente aqui Para vocês me enxergar Eu escolhi a roupa Para vir ao culto Eu escolhi o amarelão Para vocês me enxergar Eu poderia ir com um branco Um bege Um azul Não me falam Na igreja Que eu acho nenhum Mas eu escolhi o amarelão Então eu tomei Uma decisão Você escolhe A sua roupa Você escolhe O seu sapato A mulher escolhe O brinco Você escolhe Você escolhe O canal da TV Que você quer assistir Nossa Você escolhe O que você quer comer O que você vai comer Eu gosto disso Eu gosto daquilo Então a vida Ela é feita De escolhas E todos os dias Você pode escolher Quem você vai alimentar Na sua vida Se você vai alimentar Teu espírito As coisas de Deus Ou se você vai alimentar A sua carne O teu ego E a tua vontade E tudo o que você decide Vai dar em algum lugar Vai ter uma consequência Então você vai ter que fazer Uma escolha Todos os dias Na sua vida Quando você levanta Da sua cama Porque um dia novo Começa E os pecados de ontem Se você pediu perdão O senhor não se lembra mais E hoje E agora Quando você escolhe Alimentar a carne Você tem alguns problemas Você vai ficar fraco Vai ficar fraco espiritualmente E qual é o problema De ficar fraco? É a hora que a tentação vem A hora que a tentação vem Se você está fraco Como é que você fez? Não Se a carne está gritando E a sua mente está fraca E o teu espiritual está baixo Porque quando alimenta a carne A carne sobra A carne subiu E o espírito desce Alimentou o espírito O espírito sobe E a carne desce Se a carne está em alta A tentação vem Caiu Caiu Pecou E um abismo puxa o outro A carne puxa o abismo Chamado pecado A fraqueza Te faz prostrar Como assim, pastora? Levanta Não ora Não jejua Ou não lê a Bíblia Nem lembra que Deus existe E vai para uma guerra Chamada no mundo Aí você começa a ser Bombardeado Televisão Oh, mulher bonita Lá na televisão É pecado Ler a mulher bonita Está bombardeada Poxa, sai na rua A mulher bonita Está na rua Eu sou casado De repente eu chego do trabalho E estou assediada Por uma mulher bonita Como é que você vai dizer não? Como você está fraco? Aí a abençoada de casa Vive dizendo assim para você Não, 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 não Ela ali está oferecendo Serviço Aí a tentação vem E você está fraco Você faz o quê? Aí pensa Por que eu não morei hoje? Ela não vai pensar nada Está dominada Está dominada E a tentação vem na televisão Na internet Na rua Em qualquer lugar O que você alimenta? A carne ela é alimentada Com os olhos Com os ouvidos Entra o alimento E quando você vê algo Põe coisas Carnais Diante dos seus olhos Você se alimenta do que você vê Se alimenta da violência Do filme Se alimenta Da sexualidade Do filme Se alimenta Das ciladas Traições E maquinação Do mal Das novelas E traz isso Para a sua vida Você fala Do que você se encheu Você vive Do que você está cheio E o que está cheio? A internet E a televisão Arrula Você pode escolher O que vê E muitas pessoas Elas não pensam em nada disso Ela vai se alimentando Do que ela ouve Do que ela vê E ela vai indo 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 Aí o alimento Principal Que deveria ser aqui Que é do altar A pessoa vem uma vez Na semana Pensa Quem come aqui Todos os dias? Quantas refeições Você faz por dia? Duas? Quatro? Cinco? Eu faço bastante Porque eu como a cada Duas horas de meia Então acho que eram Cinco, seis Eu como pouco Muitas vezes Por causa da saúde O metabolismo acelerar Porque você Meia tendência E engordar Então eu faço Sete Refeições por dia Quantas refeições Você faz por dia? Você come todo dia? Você alimenta o seu corpo Todos os dias E você está livre De ficar doente Da sua imunidade Baixar Enfraquecer E você pegar qualquer doença Não é isso? E se você comece Uma vez na semana? Você ia parar no hospital Imunidade baixa Qualquer doença De uma doença Para a outra Da outra Para uma E até Para um tempo Viver por aparelhos Sabe o que é Viver por aparelhos? Olha para mim Viver do aparelho Telefone Alguém Eu mando por você Viver do aparelho Vou ver na internet Não vou para a igreja O alimento é aqui É no altar É no altar Por isso que tem Muitos fracos E doentes entre vós Paulo fala isso Porque não alimenta O espírito Porque não está forte Porque não pega E como é que o alimento O espírito? Com o alimento Que sai do altar Com a palavra de Deus Mas eu Pastor Eu só posso Vim uma vez na semana Faz manchinhos Pelo amor de Deus Lê um salmo Por dia Lê um pedacinho Da Bíblia Por dia Ora todos os dias Que seja uma vez Quem gosta de orar Ora duas Três Quatro Ou faz que me lê E eu perdi a conta Mas aí Ora Eu vou ler a palavra Vou ler Dois minutos A palavra Uma oração Vou orar Na hora do meu almoço A hora que eu tenho Não Eu vou trabalhar De lotação De ônibus O tempo que eu estou lá Eu vou estar ouvindo louvor Agora eu vou estar orando a Deus Encontrou o tempo Acabei de citar dois tempos Para você Você tem tempo para orar? Porque eu tenho 24 horas Por dia Você tem quantas? Mesmo tempo que eu Mesmo tempo que eu tenho Então você alimenta quando Eu não tenho a Bíblia, pastor Medita Aqui, ó Eu ouvi aqui Eu ouvi uma palavra aqui Você vai mastigar ela O que quer dizer isso? Isso você vai pensar nela Você vai pensar e falar Deus Eu quero viver isso Essa palavra que foi dita Você vai relembrar O que você se alimentou Uma vez na semana Na semana inteira Você fala Eu vou praticar isso Eu vou praticar o que foi dito E você consegue Sem uma Bíblia Alimentar o seu espírito Quando você pensa Nas coisas de Deus Quando você pensa Num versículo que você leu Algo que você ouviu Que é de Deus E aquilo entra dentro de você Quando você ouve a Deus Quando você ouve um louvor Você está alimentando o teu espírito E você é forte Aí o pecado vem E você fala Opa Não vou Não quero Vai para a Dutera Não vou Eu não vou Eu sou fiel A minha esposa E vai vindo as coisas Você consegue dizer Não 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 Porque a palavra fala assim Aquilo que inclina para a carne É morte É morte E Paulo ainda diz assim Porque a minha carne Não tem nada de bom Não tem bem algum Sabe quando Paulo disse assim Miserável Homem que sou O pecado Quem vai me livrar do meu corpo Se hoje O teu espírito Sair de você Se virou A carne não serve para nada Nem de 24 horas Estou fedendo Podridão pura Não presta para nada Essa carne Não presta para nada E o homem Fede mais qualquer animal O animal demora um pouco mais Para apodrecer Nós não É muito rápido O apodrecimento Nosso corpo Para nada Presta Só leva a gente Para perdição E para tentação Ou você se inclina Para as coisas espirituais Ou você se inclina Para a carne E se inclinar Para a carne Eu vou dizer Você é inimigo de Deus A palavra fala claramente Aquele que se inclina Para a carne É inimigo de Deus E a carne Nem sempre é pecado Não Pecado é uma coisa A carne é outra A carne te enfraquece A carne te afasta de Deus Você deixa de alimentar O teu espírito E a carne fica fraca Depois vem o pecado Todo pecado Todos os toros Sem exceção Ele tem uma origem O afastamento de Deus Apostasia O afastamento de Deus Te enfraquece E o pecado É só uma consequência Do afastamento Porque você não alimentou Você ficou Você foi atingido Você não alimentou E o afastamento É isso É Não conectar com Deus Eu quero te ver Você está em uma situação difícil Precisa de um milagre urgente Como é que você vai pedir para Deus Se nem com Deus você fala? Você não ora Tem um mês Você não fala com Deus Você vai pedir para Deus o que? Com alguém que você não fala Com alguém que você não conhece Com alguém que você não tem diálogo Não tem convivência Deus é justo E se tem uma pessoa Que fala com Deus De manhã, de tarde, de noite Quem Deus vai atender? Se Deus é justo Ele vai E a palavra diz Que aquela outra É inimiga de Deus É inimiga de Deus Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que você não se engane Hoje você veio alimentar Hoje você veio se fortalecer Se fortalece em casa também Se fortalece em casa também Eu vou continuar Eu não sei nada Eu não sei muito Eu sei pouco Mas o pouco que você sabe E pratica Eu sei que não pode mentir Então eu não mento mais Porque Deus não leva Em consideração O tempo da ignorância Porque você não sabia Mas tudo que você sabe Pratica Pratica Eu não sabia Que era pecado Quando eu cheguei na igreja Eu não era casada Eu nem sabia Que era pecado Eu nem conhecia essa palavra E casei ainda sem saber Não casei porque Eu achei que era pecado Não Casei por outro motivo Porque liberou a papelada Eu casei Hoje eu era cristã E eu falei Meu Deus Depois quando eu tomei consciência Lá na frente Que eu ouvi essa palavra Eu nem sabia Eu falei Ainda bem que eu me livrei Eu nem sabia Não tenho combinação Porque eu nem conhecia Essa palavra Formicação Que é isso Eu nunca ouvi isso não Eu ouvi na Bíblia E o que é isso Sexo antes do casamento Perante os homens Perante Deus E eu não sabia Então eu era inocente Eu era inocente Então eu fui Quando eu cheguei Na casa do Senhor Eu não sabia Não era um pouquinho assim Eu praticava Sobre a mentira Eu sabia Eu não mentia mais Você sabia que Apego ao dinheiro É pecado A vareza Então Eu também demorei Para descobrir E demorei Para descobrir Que eu era Foi o meu pior pecado Apego excessivo Ao dinheiro Porque eu trabalho Porque eu sou formada Porque eu tenho um cargo Porque eu tenho que estava E porque eu E porque eu E porque Deus Não existia Porque o meu trabalho O meu braço É o que me sustentava Aí só para evidenciar O meu chamar E eles Para abandonar tudo Você vai trabalhar Para o meu altar Você é a minha Não terá bem Não terá riqueza Porque eu sou A tua herança É Jesus Amém E ele te chama Aquilo que mais Te atraiu lá fora Para você se limpar E eu me limpei de tudo E eu me limpei de tudo E Paulo ainda fala A carne é a morte Mas o espírito Ele é vida E paz Tem gente que quer buscar paz Eu não tenho paz Pastor Eu tenho uma vida estável Eu tenho um casamento Eu tenho Filhos Mas eu não tenho paz É só briga É só contenda É só perseguição Parece que o dinheiro Que eu tenho É maldição na minha vida Eu não tenho paz Quer paz? Anda no espírito Anda no espírito Ele vai trazer paz Ele vai trazer vida Ele vai mudar a sua história Sabe? E assim Aquele que Quer agradar a Deus Tem que andar no espírito A carne não agrada a Deus Mas quem está na carne Não pode estar no espírito E os que é de Deus Andam no espírito Não tem essa história de Eu sou cristão E não ando no espírito Não tem essa história de Eu sou pastora Mas eu ando na carne O espírito de Deus Habita naquele que é de Deus Naquele que tem o espírito de Cristo E que anda no espírito Que anda Não importa o status Não importa o nome Ah, eu sou cristã Eu sou crente Eu sou pastora Eu sou diácono Eu sou evangelista Eu sou Eu não sou nada Cristo é Cristo é E olhando tudo isso Jesus foi mais duro Que Paulo Quando ele chegou Para Nicodemos E confrontou Nicodemos E o Senhor me trouxe Isso na memória E eu ia lá no monte E eu ia E eu tremi na base Porque o Senhor falava Umas coisas comigo O Senhor dizia assim No Lucas 2 Quando Simeão Apresentou Jesus No templo No oitavo dia Do nascimento de Jesus Simeão foi devolver Para Maria Jesus Agora que ela Ele devolveu Ele disse uma palavra Este menino Que era Jesus Ele foi posto Para a queda De muitos Para a elevação De muitos Esse menino Vai discernir Todo pensamento E intenção Do coração Ele vai prossepar Entre o que é E o que não é Aí eu olhei Aquilo Misericórdia Ele falando Que ele é a espada Que vai cortar Pro sim E pro não Dizendo que ele é a espada De dois gumes Afiada Aguda Que vai fazer A incisão Certeira Para a salvação A incisão Que vai separar Que é a palavra De Deus Juntas e medulas Espírito E alma Intenção Do coração Do pensamento Que vai colocar Hipocrisia No chão E lá está O Nicodemus Mestre Eu sei que o Senhor É vindo de Deus Porque eu nunca vi Ninguém fazer sinais Como o Senhor Fasse Não é de Deus E Jesus Fecha a cara E Necessário Vos é Nascer de novo Ele quer Eu não posso Entrar na barriga Da minha mãe não Eu sou velha Jesus falou Que é nascido Da carne Carne Que é nascido Espírito É Espírito E eu te digo Agora minha tradução Você é carne Você não é nascido Espírito Você é capa Você é chipão E não é veste De mestre De mestre Não tem nada Eu não vos conheço Eu não vos conheço Porque você Eu estou falando De coisas espirituais Você não me entende Diz que é mestre Você entende Das coisas carnais Isso é muito importante Eu dizer isso Para você Porque as tuas atitudes Me diz Quem é o seu Senhor As tuas atitudes Me diz Se você ama na carne É o meu Espírito Não adianta Veste Não adianta Falar Eu quero ver As tuas atitudes Quem você é Amigo Deus Quem você é Quem você alimenta Você pratica a palavra Ou pastor Troca de espada Igual troca de roupa Um único casamento Não deu certo Ficou melhor Mas casa de novo Tudo bem A palavra dá um respaldo Em adultério Tu pode casa de novo Mais uma Duas Três Ah Misericórdia Cadê o Espírito Quando eu falo No carne Eu falo de caráter Tem que ter o caráter Tem que ter o caráter de Deus Deve pra um Deve pra outro Um fala mal O outro fala mal Tem que ter caráter Retidão Eu nunca vi ter status Ser pastor Ser pastora E dever a todo mundo Eu nunca vi ter caráter Usar roupa de pastor Roupa de pastora Microfoninha na mão Não tem um pingo Um pingo De amor ao próximo O principal caráter de Deus Se chama amor Quem tem Espírito Santo Ele ama Ele ama o próximo Como a ele mesmo Aí o pastor Cria contenda Arruma briga aqui Arruma briga ali Arruma confusão acolá Você não tem Espírito de Deus Isso é Nicodemus Espírito de irmão É carne E o que é nascido da carne É carne Precisa nascer de novo Precisa nascer do Espírito Necessário-vos é nascer de novo Necessário-vos é andar no Espírito Andar em Jesus Ser como Jesus E ter o caráter de Deus Há uma diferença Entre o antes E o depois Isso tem que ser vencido todos os dias Mesmo com o Espírito Santo Eu sou tentada todos os dias Não é só você Eu não tenho nada de diferente de você De repente talvez alguém escolha Eu escolhi Jesus todos os dias da minha vida Eu escolhi o Espírito todos os dias da minha vida Isso quer dizer que eu crucifico a minha carne Nego o meu erro Nego a minha vontade E tomo a minha cruz E sigo Jesus É isso É isso Andar no Espírito é isso Quer ver? Uma situação difícil para andar no Espírito Namoro Namoro É caro ou é Espírito? Claro O Espírito é conexão com Deus Então Namoro é a conexão de uma pessoa com a outra É o início É uma juras Futura Um conhecimento E se você não vigiar o seu conhecimento Você cai na carne E não é caro Informicação Então precisa de vigilância Precisa de sacrifício Renunciar a minha vontade Para que eu consiga andar no Espírito Namoro é assim É uma das piores coisas Principalmente para o homem Principalmente para o homem Renunciar a ele mesmo A vontade dele Para manter a fidelidade para com Deus É difícil E eu sequer Até eu falo As pessoas até me reprovem Pastor Ouvir música secular é pecado? Não Claro que não Se a letra da música Não é uma heresia Contra a palavra de Deus Simplesmente fala de amores Fala sei lá De uma canção alegre De um passarinho que voou Tudo bem Mas assim Quantas músicas secular você ouve Quantos louvores você ouve? Ah pastor Eu passo o dia Eu ouro música secular Carne Não estou dizendo que é pecado Estou dizendo que você vai ficar fraco Quando eu vou primeiro Agradece a Deus Depois Cada um é cada um Eu não ouço música secular Por quê? Porque eu escolhi Jesus e o altar Quando? 24 horas por dia Isso quer dizer o quê? Que eu oro 24 horas por dia Eu sou pastora 24 horas por dia O demônio está vindo Estou pronta Levanto na cama Pronto Estou dormindo Estou pronta Eu estou pronta Eu não vou me apontar Eu não vou orar Eu não vou jejuar Mas eu estou pronta É agora Estou pronta A guerra é agora Vou chorar Vou pro joelho Não Já me levanto Já me levanto na ousadia Estou pronta Eu dormi com Jesus Eu acordei com Jesus Eu dormi no Espírito Eu acordei no Espírito Não tem vazão pra carne Na minha vida Hoje eu disse pra A pessoa que também Caça nem Ela falou assim pra mim Como é que você faz Pra não sofrer No teu corpo As retaliações Falei assim As retaliações É por alguns motivos Primeiro você não viveu O que você prega Eu prego isso E no outro dia Eu tô na cara Lógico que eu vou sofrer Não tô vivendo o que eu prego Vou sofrer uma retaliação enorme Andar no pecado Eu tenho um pecado escondido Vou sofrer É a terceira coisa É você andar na carne Não é pecado Eu não pego Não faço nada errado Mas a minha vida É assistir um jornal Minha vida É assistir uma novela A minha vida É sair pra jantar Na hora do curso A minha vida É alimentar o que eu quero Eu quero Não, não quero nada Deus tá me chamando Pra orar a favor Não Aí Deus três horas da manhã Me acorda Eu falo Não, não atrapalha O meu som Tá pensando Deus fala Vai ler Tão, tão Porque essa é a palavra De hoje Eu falo Vou ler nada Vou ler não Não tô afim Não vou pegar a Bíblia Não O alimento O espírito Eu ainda brinquei E falei assim Olha Eu não sofro Pelo seguinte Você não me vê na TV Você não me vê na casa de ninguém Você não vê ninguém Na minha casa Você não me vê de conversinha Com ninguém Você me vê o que? Calada Você me vê na Bíblia Redes sociais Só estou pra pegar um evangelho pra alguém Você me vê fazendo o que? O tempo todo Separada Aí eu dei um exemplo básico Eu vou dizer pra vocês O que é ser separado Para Deus e o nome do espírito Eu brinquei com ela E falei assim Olha Eu vou no atacadão Pra no mercado E tem ali Prateleira de detergente Do que eu gosto Marca o que eu gosto E o que eu gosto Tá ali Uma parede inteira Eu vou lá Licença Eu vou pegar aqui Esse detergente Uso no meu carrinho Tá aqui Meu detergente No meu carrinho Exclusivo pra minha pia Pra minha casa O uso da minha Casa Detergente Detergente Pro mundo inteiro Separado Exclusivo Para o uso De Deus Eu Separado Para a casa De Deus O uso exclusivo Da casa De Deus E não se mistura Com o resto Mas é diferente Isso é meu Isso é espírito Eu não sou igual a todo mundo Eu não faço o que todo mundo faz Eu vivo a diferença Porque eu Me escolhi Me separei Quero andar com o espírito Quero viver pra Deus Alguns se separam Dez minutos Quinze Legal Você vai alimentar o espírito Dez, quinze minutos Você vai ficar de pé Não se preocupe Eu resolvi Vinte e quatro horas Eu resolvi Eu Você Quinze minutos É o suficiente Quinze minutos Quinze minutos Por dia Se você tirar quinze minutos Cinco Você canta o louvor pra Deus Mais cinco Você ora E mais cinco Você ouve Deus na palavra Tá alimentado Pra vinte e quatro horas De vitória De fortaleza E nesse dia Você vai ter que ser Toda a tentação Esse dia Quinze minutos Vai ser o suficiente Eu não tenho quinze Que seja cinco Cinco minutos Vai ser o suficiente Você não tem de pé Por isso eu tô preparada Alguns aqui já Têm experiência comigo De simplesmente Não precisa nem falar comigo não Manda lá uma mensagem Pastor Tá acontecendo isso Eu falo Vou orar Às vezes eu ponho só a música Nem pôr Vou orar O padre dói Eu sou muito triste Manda assim Orei A hora que eu volto a mensagem Tá resolvendo a história Obrigada Jesus Por quê? Porque eu estou forte o suficiente Com conexão Pra pedir o senhor Enviar Um abrir e fechar de olho Índios Pra mudar a situação É assim que acontece Por que eu disse tudo isso? Pra você não se enganar Porque não adianta ser purificado aqui Tá No espírito aqui em casa Se sujar Se sujar no mundo Mas pastora Eu tenho que ser como a senhora? Não Não precisa ser como eu Você precisa só se alimentar Todos os dias E manter a sua saúde espiritual Manter as suas vestes Limpas Sem pecado Buscar o senhor Cinco minutos por dia Eu sou escolhida Para o altar É diferente Sentar aí o altar Eu dei a minha vida Nessa vida Eu já entreguei meu tudo E eu vivo Que a glória de Deus E a serviço de Cristo Então você pra vencer Você precisa disso Está forte Hoje Você vai sair daqui limpo Purificado Por sangue do Corteiro Você vai sair daqui Justificado Você vai sair daqui Pronto com o problema Resolvido Resolvido Porque Jesus chega Ele resolve Ele resolve Acabou Mas até chegar lá Eu preciso que você Mantenha o espírito E que você aprenda Para resolver qualquer problema Você precisa estar no espírito Eu estou fraco Vem se fortalecer aqui Vem se fortalecer Porque Um dia você enfraquece Dois, três, uma semana, um mês E pra levantar depois Se alguém não vai te buscar Forte pela mão Você não consegue mais Você não consegue mais Então eu te convido Pra mudar de vida Tá dizendo o que Que eu não posso alimentar Minha carne? Pode Alimenta o espírito Primeiro Alimenta o espírito Primeiro Se fortalece Levanta Antes de não estar na cama Já fala Bom dia Espírito Santo Bom dia Jesus Pra frente Olha que coisinha simples Bom dia Jesus Toma a minha vida hoje E guia Espírito Santo Fou Você alimentou o espírito Você já tem Um dia de vitória Porque você colocou ele A frente Você já se escudou Na palavra Você já pôs o espírito De pé Uma coisa muito simples Só um Só um Um lugar que eu sinto Que fala isso Eu me apresentarei A ti pela manhã Eu me apresentarei A ti Pela manhã E vigiarei O dia que o Senhor Me der essa palavra Eu perguntei Senhor Por que eu estou Tô tão afeta Hoje O que é que está acontecendo Eu estava deitada No meu sofá E o Senhor falou Olha pro seu pé Quantos dedos tem Eu falei Cinco né Jesus Um pé Cinco dedos Falei Nossa Vamos ver o meu pé Olha que eu abri Que bateu aquilo Eu falei Entendi Eu não me apresentei A ti essa manhã E por isso Não tive força Pra vigiar E dizer Olha só Mas eu perguntei Me ajuda Na minha fraqueza O que que está acontecendo Como é que eu vou Apresar o número cinco Aqui Pra vocês Eu falei assim Como é que pode O Senhor usar o dedo No meu pé Ele usa o que ele quiser Era o que eu tinha disponível Com o número cinco Vamos assim Onde está aqui Jesus Está até marcado Na minha bíblia E não era essa bíblia Que eu tinha não Só que o Senhor Me falou em 2001 Nós estamos em 2019 Eu já troquei de bíblia Aquela lá Eu já Exaúriela Não tem mais onde escrever Não tem mais sermão Exaúriela Essa aqui é outra Que também eu acho Que já está com a mais da metade Salmo cinco Verso três Eu ainda saí Eu não vou falar Só que eu não tenho certeza Deixa eu falar bem Pela manhã Ouvirás a minha voz Olha Deus Pela manhã Eu vou falar com o Senhor Ó Senhor Não eu que vou falar com o Senhor Pela manhã Apresentarei a ti A minha oração E vigiarei O Senhor falou A minha oração é curta O importante é lembrar Que ele existe Aí eu apresento e falo Me ajuda a vigiar Esse dinheiro Me ajuda Porque eu estou indo para a guerra Porque a vida é uma guerra Amém? Então o Senhor vai se pôr de pé E vai falar com o Senhor Junto comigo Já que não apresentou Pela manhã Vamos apresentar agora Apresentar a sua causa Apresentar aquilo que você veio buscar E dizer para o Senhor A partir de amanhã De manhã Senhor Me apresentarei a ti Orarei E vigiarei Amém? Eu não sei o que você precisa Mas Que seja conhecida Todas as suas petições Perante o Senhor Lance os seus cuidados Lance hoje Toda a sua ansiedade Sobre a cruz Conta tudo para Jesus Às vezes está pesado A dor Porque você não contou Para ele o sofrimento Conta para ele Pede para ele Te ajudar no dia de hoje Deve ele te aliviar Quebrar o jugo Despedachar esse jugo Pela unção Pelo poder que há Em Cristo Jesus Você vai falar Jesus me alivia Porque a tua palavra Também diz Vim de mim Todos que estais cansados Eu os aliviarei Encontrareis descanso Para a sua alma Encontrará paz Então você vai lançar A tua petição Você vai lançar Tudo isso Porque o sangue de Jesus É o suficiente O que ele fez É o suficiente Amém? Feche os teus olhos Aí comece a falar com Deus Meu Deus Nesse momento Nesse momento eu apresento A cada um A cada petição A cada vida Meu pai Eu me interponho Eu me intercedo Eu Senhor Em nome de Jesus Me conecto a ti Em conexão com cada um Eu ligo Na terra e no céu A sua oração Eu ligo na terra e no céu A vitória desse povo A oração respondida Porque o teu povo está clamando Responde o teu povo Meu Deus Porque Jesus morreu na cruz Para responder Para resolver Ele venceu e disse Está consumado Eu sou o autor E eu também sou o consumador Eu sou o princípio Eu sou o fim Eu mesmo chamei Eu mesmo termino Eu mesmo faço Eu mesmo garanto Eu mesmo sou o projeto Eu mesmo financiio o projeto Eu mesmo iniciei a obra Eu mesmo fico a obra E assim como iniciou o projeto Que eles estão aqui Por tua causa Jesus Não deixa pela metade Que o teu sangue vá à frente Jorre Sobre os bens Sobre a família Sobre o futuro Sobre a influência Assim como o teu sangue Jesus Eu falo que era o teu Lançou sobre a família de Jó A vida de Jó E restituiu em dobro O que ele tinha antes Vá adiante do teu povo Jesus Vá adiante E começa a mudar A limpar o caminho Tirar o embaraço A resolver A remover essa pedra A limpar A dissipar as trevas Senhor Responda agora Cada mente Cada coração E tira o mais oculto O mais oculto O pecado oculta A sujeira oculta O impedimento da vitória Retira Jesus Só o Senhor Pode Perdoar os pecados Só o Senhor Pode libertar Essa pessoa Hoje Entra o Espírito Santo E convence E começa a transformar No dia de hoje As petições Senhor Que é conchada Agora Sobre o Senhor Todos os cuidados A ansiedade Tira o fardo pesado Senhor Porque meu Deus Um dia Eu juntei os meus problemas Fiz uma trouxa Tirei das minhas costas E pus nos pés Na cruz E disse Agora é problema teu Porque eu entreguei a vida Um problema Eu entreguei junto Agora eu espero De ti a solução Não estou mais sozinha Não estou mais Debaixo do julgo Da sangue Do pecado Mas agora O teu julgo É sobre mim Chamada obediência E os meus problemas Eu lanço sobre a cruz Eu lanço sobre a cruz No dia de hoje Porque o Senhor Pagou a minha dívida O Senhor Pagou a minha dívida E gravou ela na cruz Gravou os seus problemas Na cruz Então meu Deus Eu te peço hoje Assim como o Senhor disse Naquela cruz Jesus está consumado Consuma Acabe Termine a boa obra Porque o Senhor É o autor E o consumador Da fé e da vida Então começou A boa obra Termine O teu sangue É perfeito O Senhor É o cordeiro Perfeito de Deus Sim A tua perfeição Sobre cada vida Nós não somos perfeito Perfeito é a tua graça Sobre nós E o nosso esforço Nos leva hoje A vitória E estar aqui No dia de hoje Nos leva A perfeição Da cruz A realizar A consumar Senhor Entra sobre cada projeto Entra sobre cada mente Sobre cada coração Que o teu querer Eu sei o teu Repetuar Sobre essa casa Como está escrito Porque nós não somos Filhos desgarrados Mas nós somos Filhos de Deus Através de Jesus Cristo Pai Olha para o teu filho E a tua filha Sofrando Tem misericórdia Desse sofrimento Abre os olhos E vem O casamento Abre os olhos E se serviu Senhor De olhar Todo impedimento Senhor Entra No dia de hoje E muda a história Do teu povo Muita Senhor No dia de hoje Eu te peço No nome de Jesus E se pedir alguma coisa Ao Pai No nome de Jesus Ele vos concederá Ele vos concederá